Tudo bem pessoal com vocês? Então hoje vamos fazer mais um projeto, vamos fazer uma coruja segurando o vaso para pendurar e você poder organizar a parede do seu jardim, tá bom? Mas antes de começar o vídeo peço a vocês que se inscrevam no canal caso você não seja inscrito ainda, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais de vocês para o YouTube entender que vocês estão realmente gostando do nosso trabalho, tá bom? E só assim vocês podem estar nos ajudando também, tá bom? Então vamos partir agora para o passo a passo. Vamos fazer uma folha dessa daqui, ó, de papel ofício, acho que aqui é a 4, creio eu. Aqui é o que vai servir como molde, tá bom? Vamos cortar aqui como fosse o corpo primeiro da coruja, ó. Ok. Aqui é só para a gente ter uma base, tá bom? Aí a gente corta aqui, que é essa coruja que fica com a cabecinha de lado. O tamanho vocês escolhem em casa, tá bom? Ó, fica assim. Aí com o isopor, nós vamos cortar aqui, ó. É apenas uma filha de isopor. Vamos envolver aqui com essa fita crepe. Então, ó, para a massa é uma de areia, para um adecimento, certo? Que é a massa de modelar, colocando água aos poucos mesmo. Então a massa fica assim, ó, tá bom? Mas eu vou deixar a receita dela aqui na descrição desse vídeo. Ok? Vou pegar agora um saco plástico. Vou colocar aqui uma parte. Pessoal, lembrando, não deixe muito fina, tá bom? Deixe mais ou menos com um dedinho assim, ó. Menos de um dedo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ó, pessoal, agora é o papelizado de uma telha. Essa parte maior a gente coloca pra cá, tá bom? Pra cá. Agora é só abrir mais. É só tirar esse moldezinho aqui Ó, fica assim Tá bom? Agora vamos fazer aqui o tronquinho Que vai ficar aqui Pronto, aí vamos agora reservar Pra gente começar a modelar a coruja Tchau 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 Pessoal, para fazer um charmezinho, eu vou colocar só uma rosa, tá bom? Na cabeça da coruja A cabeça da coruja A cabeça da coruja Pronto pessoal, coloquei essa joaninha aqui, como fosse os musgos Agora é só esperar secar, com o vento 4 horas da sombra, para a gente lixar e pintar Agora aqui, vamos fazer os furinhos para a gente poder pendurar Um aqui E outro aqui Eu me empolguei tanto que já ia esquecendo Ó pessoal, já secou aqui a peça, deu uma lixadinha aqui, tá bom? E agora vamos pintar com as tintas que temos em casa, ok? E para começar a pintura, antes vou dar uma de mão, ó, de tinta para a parede Nela toda Tá bom? E aí 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 E aqui ó Vai so regulando O tamanho que você queira Tá bom E eu espero muito que você tenha gostado dessa dica aqui E aí Eu vou só esperar secar agora para poder passar a resina Quem ficou até agora Aproveita e se inscreve no canal E não se esqueçam de ativar o sininho Para novas notificações E você ser avisado para outros vídeos Compartilhe pessoal Nossos vídeos nas redes sociais de vocês também Deixe seu like, seu joinha Comente lá embaixo se gostou também E para mim foi um prazer enorme Fazer essa peça com vocês E até o próximo vídeo se Deus quiser Beijo Tchau